Olá, olá pessoal do Facebook, live, olá pessoal da Rádio Mundial FM 95.7, não é isso? Sim. E um beijo para o Eduardo. Olá, Eduardo. Bom dia, bom dia, Marcia. Olá, Dilton, Jeff, olá, Pedro. Bom dia. E, sei lá, uma tragédia tão grande, a gente fez o programa hoje para falar da tragédia. Hoje é uma quinta-feira, eu espero que todos vocês estejam bem, estamos aí no final da semana praticamente. E o que você fez de bom na tua vida? O que você fez de bom, o que você fez, sabe, sei lá. Você vai esperar morrer para ficar, para achar que a vida é papel também, tá? Você vai esperar morrer? Você vai mesmo esperar você morrer? Pelo menos, vamos conversar, esses meninos que morreram, morreram felizes, hein, Eduardo? Pois é, Marcia. Não, morreram felizes, pelo amor de Deus, eles estavam felizes no avião, contente, indo para ganhar um título. Campeonato, é. Então, eles estavam no auge da vida deles. Pelo menos, é óbvio, né, que a morte é um verdadeiro susto, ainda mais quando é um acidente, quando é de sopetão. E aí, eles acordam, pá, bate lá, acorda, aí vem a avó deles, o pai deles, alguém vem buscá-los, e o anjo da guarda. Mas eles vão falar assim, eu não quero ir. Eu não vou, vocês estão loucos, eu estou so... Sabe quando você acorda de manhã, você não sabe se você está sonhando ou se é verdade? Pois é, eles vão pensar que estão sonhando, muitos vão chorar, outros vão berrar, outros vão ficar desesperados naquele maldito daquele avião despencado daquele jeito. Portanto, você que está me ouvindo, vamos orar o Salmo 74, para esta tragédia que aconteceu, essa tragédia que ocorreu, tremenda, tremenda, naquele lugar, Bolívia ou Colômbia, nem me lembro? Colômbia, Márcia. O Brasil e o mundo se comoveram com a morte de mais de 70 pessoas no acidente do avião da Chapecoense. Nenhuma tragédia tem lado positivo, mas esse desastre aéreo serviu para fazer muitas pessoas saírem do piloto automático e passarem a viver a vida intensamente. A rotina, as responsabilidades e os problemas do dia a dia nos afastam do prazer de viver. É verdade. Nós parecemos robôs e zumbis, fazendo tudo sempre igual, vivendo por viver. É simples assim. É assim mesmo que a gente faz. Quando levamos um baque como impacto de uma tragédia, saímos dessa letargia, acordamos da hibernação e percebemos a importância de aproveitar cada segundo da vida. De falar e ouvir eu te amo e de não perder tempo com pessoas e coisas desimportantes. Eu nem sabia que existia essa palavra desimportante. Existe. O Jeff que escreve pra mim o programa, ele é chique! De tempos em tempos precisamos levar um chacoalhão de Deus. O recado que ele transmite é, não desperdice a vida, ela pode terminar num sopro. O Eduardo vai fazer algumas perguntas aqui e hoje eu dedico realmente o meu programa aos familiares desses meninos que se foram e a esses meninos que se foram. Eu fui, deixa eu contar de novo aqui, já fiz uma live pra isso, mas vamos lá. Eu fui de Uber pra uma dentista de manhã, foi quando eu soube dentro do Uber, ou da Uber, eu não sei, quando eu soube da tragédia. Então eu fui uma hora e meia, que é uma hora e meia de trânsito, ouvindo isso. Fiquei desesperada, chorei, babababababa. Na volta, o mesmo cara que me levou, tava me esperando, de novo, uma hora e meia, eu ouvindo essa desgraça. Aí eu me transportei pro lugar, porque médio se transporta assim, agora eu vou quando eu quero, como eu não quero. Quando eu quero, eu vou, quando eu não quero, eu vou também. Eu me transportei. Aí eu fiquei quieta, o rapaz me perguntou, o que é que a senhora tem? Eu falei, nada, tô rezando pro pessoal. Nisso veio no meu ouvido assim, eu estou em desespero, eu vou ser pai agora, eu vou ser pai agora. E eu contei isso numa live. Eu falei, eu cheguei em casa, o Fábio tava na minha casa, eu falei, ó gente, é o seguinte, tem um cara lá morto, que tá em desespero, gritando que ele não quer ir, porque ele vai ser pai. Teve gente que, aí falei na live. Aí depois disso, apareceu à tarde um tal de Tiaguinho que ia ser pai. Ia ser pai, sei lá, tava grávida a mulher dele. Teve gente na internet que falou, ai Márcia, imagina que um defunto em duas horas vem conversar com você. Eu é ignorante. Eu que fui atrás do defunto. Não foi o defunto que veio atrás de mim. Aprende a ouvir o que a gente tá falando. Porque teve uma série de, uma mulher que falou, imagina, como imagina minha senhora? Tem gente que é capacitada sim, pra vir depois de 40 minutos da morte. A senhora tá achando que todo mundo é retardado e não entende um pouco da vida após a morte. Ninguém morre. Nesse caso, não foi o rapaz que veio falar comigo. Eu é que entrei no problema. Eu, como médium, me transportei pro local. E eu fiquei ouvindo vozes. Ninguém aqui tá falando que eu fiz psicofonia do cara. Então, antes de criticar, é tanta ignorância. A internet é boa, mas tem os negócios que as pessoas são ignorantes e falam tudo o que querem. E tem que ouvir o que não quer, minha senhora. Eu já, senhora, caia fora do meu face, vai aprender a espiritualidade pra depois criticar as pessoas. Lá eu preciso falar que eu tô ouvindo defunto. Gente, eu já tô na televisão duas vezes por semana. Pra que que eu preciso aparecer mais? Inventar história? Tá louco, meu amigo? Cês tão doido? Doutor Bezerra de Menezes não permite uma coisa dessa. Sensacionalismo. Então, sejam bem-vindos todos no meu face. 2.400 pessoas, Adil, tô aqui ao vivo. Eu amo vocês. Vocês são da minha família. Instagram, Face, Rádio Mundial, a mesma coisa. Eu amo estar na Rádio Mundial. Acabei de renovar meu contrato com a Miriam pro ano que vem. Sabe? O que não pode é gente que não entende do riscado achar que a gente tá inventando história. Eu não vou admitir. Não vou admitir. Poderia falar assim, Márcia, eu não entendi direito. Explica. Eu explico como eu tô explicando. Então, essa tragédia é pra que você acorde e fale assim, bom, já que Deus me deu o sopro de vida aqui na Terra, que é um planeta de expiação e provas, é um planeta de sofrimento, quer dizer que eu tô na escola? Eu tô na escola? Tô. Eu tô no primeiro ano, segundo ou terceiro? Não importa que ano você tá. Você tá na Terra, você teve a chance de vir pra cá pra melhorar a tua vida. Vai melhorar ou vai ficar nessa porcaria que você tá? Você vai continuar? Casamento falido, emprego que você não gosta? Vai mesmo? Doença no corpo todo porque você tá doida? Você não assume tua vida? Fala mal da sogra que eu acho um absurdo? Fala mal do marido e dorme com ele? Isso que eu não entendo, cara. Fala mal da coitada da Nora, fala mal de todo mundo. Cala a boca, minha senhora. Por que a senhora tá falando mal de todo mundo? Porque a senhora não é feliz. Gente feliz... Tem tempo... Você tem tempo de falar mal de alguém? Hoje nós tomamos café da manhã, nós falamos de alguém? Nada. Não, não. Fala. Não. E mais pra cá. Claro que não. Edu é meu primo, viu, gente? Só conversamos coisas muito importantes. É, coisas importantes, assuntos... Sabe? Produtivos. Exatamente. Olha, tá acontecendo. Outra coisa. A vida é cheia de problemas. Todos. Eu tô com um sério problema pra resolver entre hoje e amanhã. Seríssimo. Falei pro meu filho, querido, problemas são feitos pra resolver. Ai, que ai. Não joga emoção no problema. Tá aí, você resolve duas coisas. O problema pode ter uma solução. Você tem um problema, certo? Tá bom. Então, vamos questionar. Tem solução? Tem. Então, vamos atrás da melhor. Não tem solução? Paciência, não faz nada. Então, se tem solução, você resolve. Se não tem, tá resolvido. Aguarde. Aguarda. Você vai morrer por causa de um probleminha? Cara. Sabe? Ah, mas eu não gosto de confronto. A vida, às vezes, traz confronto. Então, calma. Ah, mas eu não gosto de encrenca. A vida traz encrenca. São opiniões diferentes. É uma vida diferente. Gente, a vida, a Terra é um planeta de expiação e provas. Você não tá passeando aqui de férias, camarada. Hoje eu tava, hoje eu acordei 15 minutos antes do horário e eu fico roçando e abraçando meu travesseiro. Eu fico, ai, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, que delícia. E eu tô com uma tremenda de uma gordura no fígado que os médicos não acham. Por quê? E eu tô triste com isso, né? Tô pedindo pro doutor Bezerra de Menezes me mostrar, etc. Aí eu me lembro que eu tomei muita bolinha pra emagrecer a vida toda. E isso, óbvio, que criou gordura no meu fígado. Então, eu sou culpada do meu fígado tá assim. Eu não sou boba. Eu sei. Só que agora, eu tirei todos os remédios que eu tomava. Os médicos proibiram todos. E a gente vai achar essa causa. Se não, tchau, tchau pra vocês, hein? Bye, bye. Lá vou eu morrer. Então, eu tava conversando com meu travesseiro, falei, ai, você é tão gostoso. Que gostoso eu tá aqui com o travesseiro, não, né? Com o universo. Que gostoso eu tá esses 10 minutos aqui agradecendo a minha vida. E levantei, pedi pra São Jorge, salve o Gunhê, porque eu ia dirigir. Falei, cuida dos meus caminhos. Pedi pro Ossain. Ossain, você sabe que você é do Umbanda. Ele é o médico dos médicos. Pedi pra ele me mostrar um remédio, ó. Pau de Tenente chama. É amargo, hein, cara? O Carlinhos, que é o cara que me faz cabelo e me faz maquiagem na RedeTV, falou, eu vou te levar. Olha, eu não ligo pra... Mas é amargo. Chama Pau de Tenente. Diz que tira tudo que você tiver na vesícula, não sei o quê, não sei aonde. Ele me trouxe o mundo. Vou te dar um pouco, Eduardo. Um pouco, sim. Ele me deu. E aí a gente vai tomar. Bom, voltando à tragédia. Quando existe uma tragédia, você para pra pensar. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Não é isso que você para? É. Vamos lá, Eduardo. Márcia, tem várias perguntas aqui. A primeira. Como explicar o desencarne coletivo? Todos que morrem juntos tinham carmas e missões conectados? Ninguém morre na véspera. Só o peru. É. Você mata ele antes pra comer, não é verdade? As pessoas morrem no dia que é pra morrer. Existe, a não ser no suicídio. Sim. Então, todos esses meninos eram pra morrer em ferragens. Nossa. De ônibus, de avião, de trem, do que fosse. Tá entendendo? Aí, a vida une em desastres coletivos, a vida une essas pessoas pra desencarnarem juntos. Então, era pra desencarnar juntos, que engraçado. Um era lá de Rio Grande do Sul, outro era não sei da onde. Gente de todo lugar do mundo, Curitiba, etc. Então, a vida une. E a segunda pergunta tá mais ou menos o que você falou no primeiro. O que podemos aprender com a alegria de viver demonstrada pelos jogadores antes de partirem? Que a vida tem que ser comemorada. Eles estavam num tesão total da vida, cara. Sim. Eu vi, vocês viram eles no vestiário? Que alegria que era aquela, sabe? Por quê? Porque a vitória é legal. Então, dê o melhor de você, seja o primeiro sempre. Faça o melhor trabalho, faça com amor, acorde pra vida, vai tomar banho, fica bonitinha, se arruma, se enfeita, vai estudar. É isso que eles estavam fazendo, estavam no auge. Agora, essa pergunta é bem importante. Tragédias comoventes são recados de Deus? Tragédias comoventes são recados... Eu me arrepio. São recados de Deus. Você dá de cara com uma tragédia dessa, você senta na casa, você fala... Caracas, e agora? Amanhã vou eu. Amanhã? Podia ser meu filho. Ai, meu Deus, então deixa eu ligar pro meu filho, me dar um beijo nele e parar de brigar. Existe uma coisa muito clara. Não brigue mais com a tua família. Vá dormir de bem. Porque amanhã cedo você pode estar no caixote. Tá aqui a próxima pergunta. Por que tantas pessoas vivem sem prazer? Como se estivessem anestesiadas. Porque elas esqueceram que elas pediram pra Deus, pra vir pra terra, resolver a vida delas. Eu vou repetir. Existe fila. Fila lá em cima, pra gente querer reencarnar. E aqui embaixo, a gente fazendo aborto, tomando pílula, não dá pra ter barriga pra encarnar. Aí a pessoa fica esperando. Mãe, mãe, eu quero descer. Mamãe, mamãe. Nada. Na hora que você vem pra fazer o gol, você não faz, caramba. Que raio que parta é esse? Bom, estamos com 3.222 pessoas aqui no meu face, na minha live. Rádio Mundial. Telefone. 31710221. 31710221. A gente vai atender todos vocês após o segundo bloco. No segundo bloco. Continue fazendo pergunta aqui na live. No intervalo da rádio. Live! Vou pegar vocês. Você sabe que eu amo vocês e sempre que eu posso, eu tô aqui. E o pessoal da rádio. Dá o telefone da rádio. 31710221. 3262-4490. O Eduardo, toda pessoa tem uma planta. Toda pessoa tem uma planta que ela tem que ter em casa. Com seu nome de batismo e data de nascimento, a gente vai te falar que plantinha você tem que ter. E aí você pode vir buscar aqui, porque o Eduardo fabrica planta. Ele planta essas plantas, né? E aí a gente faz os vazinhos e a gente traz aqui na Avenida Paulista, 1776, toda quarta e toda quinta. Qual será a planta? Você que tá aí, no meu Face. A gente só não manda pra fora de São Paulo, infelizmente. Porque parece que o correio não leva. Então, você tem que vir buscar aqui. Então, é pro pessoal de São Paulo. Você vai ter a plantinha e a pedra energética da tua vida. É barato. Avenida Paulista, 1776, quarta e quinta pra retirar. Agora, você tem que passar os seus dados. Telefone pra você falar com o Eduardo. 975-74-8066. Se possível, mensagem. Melhor mensagem. Ele prefere mensagem. 975-74-8066. Ele tá aqui do meu lado com o telefone ligado. Você já pode começar a ligar e mandar mensagem. 975-74-8066. É, aí nós vamos ver a flor. Qual é a planta, rapaz? É manjericão? É arruda? É alecrim? Já começou, Márcia. Manda, liga aí. 9775-74-8066. E manda mensagem, né? Sim, eu prefiro. Ele lê uma por uma e vai mandando, vai mandando. Ele tá aqui do meu ladinho com o celular, tá? Mais perguntas. A última. Porque às vezes... É a última? Não tem mais aqui virando? Não, tem bastante. Porque às vezes nossa espiritualidade parece vampirizada e perdemos a vontade de viver. Vamos lá. Todo mundo tem um sonho. Certo? Certo. Eu, por exemplo, tô com o sonho de viajar dia 25 de dezembro pra um canto aí. Eu tô com o sonho, ainda não realizei. O que eu tô fazendo? Eu tô sonhando, eu quero fazer uma viagem. Ok? Tá. Esse sonho, se eu for atrás e correr atrás, ele vai virar realidade. Realidade, lógico. Aí, tem gente que tá me ouvindo, 80%. Elas têm um sonho e ficam sonhando, sonhando. Elas não vão pra ativa. Minha querida, você não tá com sonho. Você tá, ó, delirando, filha. Isso chama delírio. Você tá com delírio ou você tá com sonho? Eu tô achando o Genequine lindo nessa novela. Vou imaginar, eu quero namorar o Genequine. Isso é sonho ou é delírio? É óbvio que é delírio, cara. O cara vai criar uma tia dessa? Então, que sonho que você tem, cara? Vamos sonhar? Uma coisa que dá pra pegar. Uma coisa palpável. Você concorda, Eduardo? Totalmente. Então, pode deixar aqui em cima. É que fica... Totalmente. O que você não pode, o que você não pode, é você ter delírio. A pessoa delira, sabe? Viaja andão. Não dá, cara. Sonha e vai atrás do seu sonho. Eu agora vou perder 8 quilos. Só Deus sabe como. Eu tenho que perder. A doutor Pablo que me ajude. Meu fígado tá no máximo de... Continua com gordura. Então, tô tratando. Mas assim, a pergunta é, tenho que perder 8 quilos? Ok. É um sonho? Pra mim é um sonho, porque eu adoro comer. Então, o que eu tenho que fazer? Vai no médico assim, vai no Pablo, vai nesse, vai naquele. Eu vou ter que achar um lugar que eu faça regime. Sim. Pois é. Eu não gosto, mas vou ter que fazer. Agora... Não é um sonho, né? Vai virar uma realidade. A próxima pergunta tá bem dentro disso. Eu acho que tá bem dos seus livros. As pessoas têm que ler os seus livros. Porque olha, que banho, salmo e ritual podemos fazer para que estejamos sempre em alerta para aproveitar o máximo da existência? Todo mundo tem que saber o santo que o rege. Sim. Você, por exemplo, é Santa Bárbara. Eu sou São Sebastião. Todo mundo que me ligar aqui, o pessoal do Face, eu vou falar que santo você é. Fica esperto. São Jorge, Santo Antônio. Tá. Tem que acender uma vela para o homem uma vez por ano. Sim. Para o arcanjo. No meu site tem tabela, gente. É só vocês pegarem. E aí, vocês vão acender velinha para o seu anjinho, para o seu santinho uma vez por ano. Essa é a primeira coisa. Depois, a chama da vida. Fazer alguma coisa que você ame. Hum, isso é importante. Depois, ter dois empregos. Não me vem com esse papinho de ter um emprego só. Depois. É, lógico, porque o emprego é para comer, o outro é para ter as coisas. Exatamente. Depois, estudar. Depois, sair do marasmo. Depois, não achar que você está velha com 30 anos. Sabe? Então, eu vou dar um ritual já, já. Aliás, amanhã, no melhor para você, com o Zucatelli, eu amo o Zucatelli, eu amo o Zucatelli. O cara é bacana. O Edu Guedes, então, é um doce. A gente fica, ó, blá, 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 rezando. Ele me deu uma panela, cara. Ele me deu uma panela francesa, branca, de ágata, de ferro. Belíssima. Que só tem na França. Não é verdade? Custa um negócio que eu fiquei até assustada. Ele trouxe da casa dele, ele tinha de 15 anos. Porque eu rezei com ele. Ele ficou feliz. E aí, ele me deu a panela. Um beijo, Edu Guedes. E a Mariana, então, não preciso nem falar que ela é bárbara, ela é nossa. Então, amanhã cedo eu vou estar na Rede TV, às nove e meia da manhã, com cinco banhos, quatro banhos energéticos para você. Um deles é para ter alegria. Mas vamos falar de uma grande alegria agora. Pé inchado, pressão alta. Eu não tomo mesmo. Mesmo o meu remédio para pressão, desde o Manacobil, nunca mais eu tomei. Você vê, já é uma coisa legal. Já tem mais de um ano, né? O Manacobil não afeta o meu fígado. Não afeta. Certo? Porque ele não é remédio. Não é remédio, Marcia. Então, você tem pressão alta, você tem... Ó, três coisas que eu garanto para vocês aí também da minha live. Olha, Chilão, dá um beijo lá, porque o povo tem três mil pessoas, a gente vem. Beijo para o pessoal da live. Ó, presta atenção. Encha a queca, pressão alta e pé inchado comigo, acabou. Com meu filho também encha a queca. Agora você fala. Acabou, Marcia. Porque Manacobil é 100% natural. E a gente ressalta sempre aqui a importância de você usar um tratamento natural, Marcia, até para que você não tome vários remédios, né? É um para dor de cabeça, é um para dor nas costas, é um para dor nas pernas. Quando você vai ver, você está o dia inteiro tomando um monte de medicamento e que lá na frente acaba prejudicando a saúde, acaba prejudicando o estômago, né, Marcia? O fígado, o fígado, o fígado, vários outros problemas. E Manacobil, ele é completo, é um tratamento 100% natural, cuida da saúde com responsabilidade, um tratamento que vai te dar mais ânimo, vai tirar o cansaço, vai ajudar você que sofre com insônia, triglicérides, colesterol alto, com diabetes, um tratamento completo e fantástico que muita gente já conhece e já indica, né, Marcia? Então, o telefone para você que ainda não tem essa maravilha para você conhecer é o 011-3230-2590 ou através do WhatsApp 940-666-0411, liga e passa, né, Marcia? Qual o seu problema? O que você está sentindo? Não dá para fazer o Friday de novo? Dá, dá para fazer hoje. Eu vou fazer hoje. Hoje tem desconto bom, Marcia. Foi uma loucura o tal do Friday aqui comigo. Foi uma loucura, foi uma loucura. Sabe aquela pergunta que eu venho? Bom, depois eu conto aqui para o povo o que aconteceu com uma pergunta da internet. 500? Pelo amor de Deus, eu quero saber como é que eu vou fazer agora. É, Marcia, mas quem ligar lá na Central hoje tem desconto no kit do Manacubil, tem desconto no kit econômico que é junto com aloe vera. O aloe vera é o máximo. É fantástico. O deles é fantástico o que eu estou tomando. Tem mais de 30 indicações de uso para o aloe vera, é conhecido no mundo inteiro. Nosso aloe vera é orgânico, então não prejudica mesmo a saúde. A gente gosta sempre de ressaltar isso. Balas fáfias. Balas fáfias tem desconto hoje, Marcia. Bárbaro. Quem chupa minhas balas fáfias todas é o Jeff. Você que sofre com os problemas respiratórios, balas fáfias. Então liga que está tudo com desconto. Tá bom. Liga, pede seu tratamento, chega rapidinho. Mas hoje eu estou com uma promoção exclusiva, Marcia. Você não vai acreditar. Como o suco de aloe vera faz muito sucesso, quem ligar agora, 0 operadora 11, 32302590, vai pagar 30 reais no suco de aloe vera. Vai levar o tratamento do aloe vera. O que é isso? 30 reais? 30 reais o suco de aloe vera. E aquele que vem lá de fora? Aquele que vem lá de fora. 30 reais. Bom, gente, é friday. Então não precisa mais falar nada, né, Marcia? 0 operadora 11, 32302590 ou através do WhatsApp 940660411. Corre porque quem estiver pertinho recebe ainda hoje, viu, Marcia? Você sabe que é até para candidíase, né? Que a aloe ver é bom, você falou? O pessoal, né? Candidíase, problemas de fígado, problemas digestivos. Eu estou tomando. É ótimo para a mulher, para o homem, para as dores. Corre lá, que são mais de 30 indicações. As meninas te passam para tudo que eles servem. 0 operadora 11, 32302590. Curtam também o pessoal aí que está no Face, a nossa página Dharma Life. Muita gente, Marcia, tem mandado no WhatsApp. Shirley, eu quero te adicionar, quero falar com você. Pode me adicionar, viu, gente? É Shirley em Valadares o meu Face. Mas corre para o telefone e aproveita a promoção de hoje. 0 operadora 11, 32302590. Bom, a gente está aqui na Mundial. A Shirley já passou o recado dela. Nós estamos falando hoje de o que fazer na vida da gente. o que fazer, o que nós temos que fazer para melhorarmos a vida da gente, para a gente não morrer triste, né? Não é isso? Pois é. Não morrer triste, acabado, liquidado. Espera aí que eu vou fazer a minha propaganda agora. Como deu muito... Black Friday, né? Sei lá o nome. Black Friday. Black Friday. É o seguinte. Continuou. Na compra, gente, eu tenho spray para você ter amor, para tirar a inveja, para tirar encosto, para trazer dinheiro. Bárbaro. Na compra de dois, você vai... Eu vou dar de presente. Comprou dois, eu dou de presente o terceiro. E os sabonetes, então? Sabonete azul para tirar encosto, sabonete verde para tirar inveja, sabonete de canela para trazer dinheiro, sabonete de maracujá para você passar nas partes íntimas, para você arrumar um namorado. Bárbaro, né? Dois sabonetes, você compra, você ganha um. Telefone 3711-0180. 3711-0180. Pessoal da Rádio Mundial, no intervalo aqui, na volta, a gente dá o telefone para vocês de novo, para vocês ligarem aqui, que eu vou responder. E o meu pessoal agora do Facebook, que a gente está com 2.280 pessoas, agora no intervalo da Mundial, eu já vou responder. Depois eu vou responder ao vivo também. Estou aqui, ó, de cara, você que estava em 3 mil, as pessoas, pode entrar agora que eu vou, ó, 5 minutos, eu vou largar a brasa e responder para vocês. E a gente volta já, já. A gente está aqui ao vivo de novo e falando da tragédia. Pergunta aí, Edu. Vamos lá. Retornando, Márcia, muita pergunta sobre o banho e salmo, que você tem que indicar para que a gente esteja em alerta ao máximo e aproveitar essa resistência. O salmo é 90, o banho é de boldo, chá de boldo, cabeça e tudo, sexta-feira. Acorda, minha filha! Vai esperar a morte com essa tristeza? Aproveita e aprenda alguma coisa. Olha a live da Mundial, caramba. Olha, já explodiu, está vendo? Não, está baixa, porque eu não sabia, né? Eu vou dar uma força aqui. Como é que é a live da Mundial, a Mundial FM, AM, né? A MFM. A Mundial AM FM. Oi, gente, eu estou com a live do meu Face e a live da Mundial, que eu vou responder um monte de gente, vai fazendo perguntas. Então, um grande acidente aéreo desperta o medo de voar, como não entrar em pânico na próxima viagem? Pois é, né, gente? A gente vai entrar no avião, eu vou entrar no avião meio preocupadinha mesmo, eu vou mesmo. Mas aí eu vou tomar um banhinho de alecrim com guiné e pronto. Você vai lá com coragem, com vontade de viver. É muito interessante agora, Márcia. Fala. Porque toda pessoa deve acordar todos os dias para ter uma vida intensa e plena. Qual será a minha conquista no dia de hoje? Ah, tá bom, isso aqui... Você vai perguntar assim, qual é a tua conquista no dia de hoje? Hoje você quer o quê? Tem que conquistar alguma coisa. Uma meta, né? A quem eu direi, eu te amo hoje. Opa. Te amo, Eduardo, viu? Bom, obrigado. Também. Te amo, hein, Adilto? Você sabe disso, safado. Eu gosto muito das meninas, assim, mas eu amo o Adilto, cara. Como eu amo, como se fosse meu filho. Amo o Pedro, lógico. Ah, Chilão. 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 Monique. Monique. Em quem eu provocarei o sorriso hoje? Já provoquei em todos. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Vamos rir, gente. Bom, as lições estão dadas, hein? Que lição da vida eu preciso aprender para me tornar uma pessoa melhor? A lição que você tem que aprender para se tornar uma pessoa melhor é que a vida continua, filha. Eu vou contar para vocês. A vida continua. Não tem descanso. Pessoal da Live da Mundial, entra aqui porque eu já vou atender. Não tem descanso. A vida não tem descanso. Ah, porque eu vou descansar depois da morte. Não vai, querida. Não vai dar para você descansar. Já que a vida não está em descanso, pega leve e vamos ver o que a gente faz. Vamos atender o ouvinte. Bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Tudo bem? É Amanda. Nome completo? Amanda Cristina dos Santos. Sua data de nascimento? 16 de 12 de 82. Pode fazer a sua pergunta. É que eu estou com processo de má justiça. Eu queria saber se sai ano que vem. Processo contra quem, filha? É o funcionário e tudo. Processo contra quem? É, contra a prefeitura. Meu pai faleceu e eu pedi uma imunização porque ele morreu trabalhando. O ano que vem não tem nada para sair. Que coisa chata. Você vai fazer o Salmo 5, três vezes ao dia, mas ano que vem não vejo nada. Deixa eu mandar um beijo aqui. É carta que não acaba mais. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pela dica, plá, plá. Sou inscrito no YouTube e assisto seus vídeos. Deixa eu ver aqui. Vou conseguir emprego em minha área? Sou vigilante. Sim. Em março. Eu e minha esposa estamos brigando muito. Faz a hora da misericórdia. Um beijo para você, Regis Augusto Pelissari de Catanduva. Aí tem uma moça que me agradeceu tanto que ela fez todos os meus rituais e a vida dela está uma maravilha. Carla Manuela Oliveira dos Santos, de Jacobina Bahia. Aí tem uma moça que eu não vou mostrar. Ela me manda a fotografia dela com dois homens. É brincadeira, hein? E ela falou qual dos dois vai dar certo. Quem adora, hein, Patrícia? Patrícia No Morote. Patrícia Rafael, tá? Rafael. Você me perguntou qual dos dois. Está aqui o nosso controle espiritual. Vamos atender mais um ouvinte. Bom dia. Já vou falar aqui. Já vai na minha live. Fala aí. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É Cristina. Nome completo? Cristina de Souza Santos. Sua data de nascimento? É 16 de 8 de 73. Sua pergunta? Queria perguntar para a Marcia quem são os meus santinhos e como é que vai ficar o ano que vem a minha parte amorosa, porque eu só arrumo tranqueira. E um bom Natal para vocês. Igualmente. Para você também, você é justa, inteligente, filha de São Pedro com Santa Bárbara. Então, Santa Bárbara é fogosa, você precisa de um namorado, filho. Não dá para você ficar assim. Você só arruma tranqueira, mas a partir de maio do ano que vem vai vir uma pessoa boa. Um beijo para você. Priscila Albanes, da Rádio Mundial, aqui da Live. Amor. Nada feito ano que vem. Salmo 111. O que que é? Estou contra um câncer há 5 anos. Vou me curar? Já curou. Você já curou. Vai ter transplante, mas você vai ficar boa. Taurina. Nossa, ela tem vida longa. Gente agradecendo aqui o ritual da praga. Elizabeth Leite, não tem separação nesse casamento. Dois bicudos não se beijam. Abaixa a bola um pouco. Ele é filho de São Jorge, minha filha. Não é fácil. Márcia, sou do Rio Grande do Sul, estou pensando em abrir um negócio. Bárbaro, Aline Centurião, monte o negócio sim e você é filha de Nossa Senhora Aparecida. Veio para ter muito dinheiro. Eu estou aqui na live da Mundial. Mais um ouvinte ali, Eduardo. Bom dia, quem fala? Alô. Seu nome completo? Luz Neire Sampaio dos Santos. Sua data de nascimento? Mas eu queria perguntar sobre o meu irmão. Então qual é o nome dele? Neire Svan Sampaio dos Santos. A data de nascimento dele? Ele nasceu no dia 22 dos 2 de 85. Qual a sua pergunta? É sobre a liberdade dele, se vai sair o ano que vem, que ele está preso. Não, Luz Neire. Ai caramba, 16 vezes ao dia. Pois é, 16 é muito. 6 vezes ao dia rezo o Salmo 5, porque eu não vejo ele sair. Vamos responder uma live. É live para tudo quanto é lá. Pega aí uma da Mundial. Vai, Eduardo. Vamos lá, Silvana Fernandes. Vai. Ela quer comprar uma casa, Márcia. Qual que é a data dela? O nascimento dela é 24 de fevereiro de 63. Daqui 3 anos, próximo. Vou pegar o aqui do meu. Mais 3 anos ela vai comprar mesmo. Ótimo. Ramon Vargas. O que o Ramon quer? Vai abrir uma brigadeirinha. Eu quero um, hein? Bárbaro, bárbaro. Pode abrir já. Mais um aí, Eduardo. O Edson Martins de Oliveira, 25 de janeiro de 79. Ele quer amor. Vai ter? Vai. Nossa, que ano ruim que você teve, hein, gato. Vai ter amor o ano que vem. Próximo. Mais uma da Rádio Mundial ali. Bom dia, quem fala? Bom dia, é a Vilda. Nome completo? É pra minha filha. Nome da sua filha? É de batismo, né? Isso. Angélica Vieira Bernardes, ela nasceu dia 16, 11 de 88. É sobre o casamento dela. Porque ela tem dois meses que ela saiu de casa e abandonou a casa e o marido. O marido gosta muito dela e eu tô desesperada. O nome do marido dela é André Belize. E a data dele, você tem? 30 de 7 de 80. Um momento, a Marcia vai responder. Querida, o casamento acabou e tua filha não volta. Aceita que dá mais certo. Um beijo. Vou responder a minha live aqui que tem 2.500 pessoas. Gente, sem data eu não consigo ver nada, hein. Vamos ver aqui. A pessoa põe o nome, mas... São dos filhos, Marcia, você falou de... Leilane, pera um pouquinho. Leilane Maria. Sonho em ser mãe. Será que um dia eu consigo? Sim, você veio pra ser mãe, imagina. Cristal Carelli. Ah, não dá. Muita pergunta. Mônica Campos. O que a Mônica quer? Amor pra Natália. Só daqui dois anos, amor de verdade. Porcaria não, né? Anderson Rodrigues. Hum... Não tem volta esse amor, Anderson. Pega um da Rádio Mundial aí, pessoal. Alessandra Derasmo. Eu tô respondendo, gente. Alessandra Derasmo. 4 do 11 de 80, sobre gravidez. Não vejo esse ano. Vamos atender um da Mundial. Bom dia, quem fala? Faz o vitório da gravidez, gata. Bom dia. Qual é o seu nome? Tatiane. Completo, por favor. É, o que eu estou respondendo, eu pergunto pro meu filho. Qual é o nome dele? Gabriel Lima Magalhães. A data de nascimento dele? É 6 do 9 de 2011. Qual é a sua pergunta? Eu queria saber sobre o espiritual dele. É, você já... Quantos anos ele tem? 5 anos. 5 anos. O cara é índigo, olha só. Além dele ser índigo, ele é médio de cura. Corre, leva esse menino tomar passe no centro espírita. Kardecista, mesa branca. E assim que ele fizer 15 anos, fazer o curso de reiki. Que bonitinho, né? Mais uma daí. Rádio Mundial. A live da Mundial. Helene Cristina. Sobre o espiritual dela, Marcia. 18 de junho de 78. Helene Cristina. Está cheio de encosto. Faça o ritual azul, minha gata. Cássia Freitas. Emprego ano que vem, em fevereiro. Próximo, Eduardo. Muita gravidez, Marcia. A Scarlet Lopes, 12 de 12 de 92. Ela quer saber se ela vai engravidar. Se ela vai agora? Agora não. Não. Não, mas vai ter dois filhos. Vamos mais um ali. Bom dia, quem fala? Oi, bom dia. É a Silvia. Completo, nome completo, Silvia? Não, é para minha filha. Nome da sua filha? É Juliana Pereira do Nascimento. A data de nascimento dela? É 30 de 10 de 1980. Qual a sua pergunta? Então, eu gostaria de saber como é que vai ser o ano que vem para ela, sobre o relacionamento. Porque ela é uma pessoa assim, muito para baixo. A vida dela é só chorar, depressão, não tem iniciativa para nada. Ela é filha de Santa Ana e ela não tem amor o ano que vem para ela. Então, a filha está em depressão espiritual. Você faz o ritual azul correndo para essa menina. Você dá uma olhada como é que faz, tá? Vamos fazer o ritual azul e vamos. Fazer a água do doutor Bezerra de Menezes para ela, sabe? Está bem ruim, está bem ruim, está bem ruim. Não tem amor nenhum. Você vê, uma mãe, que sossego que essa mãe pode ter, me fala? Pois é. Mas a menina é cheia de encosto. Vai, Eduardo. Estou voltando aqui, estou voltando na minha live que caiu. Vai. Mais uma, mais um ouvinte. Mais uma. Alô, bom dia. Quem fala? É a Cláudia. Nome completo, Cláudia? É para o meu filho. Nome do seu filho? Guilherme Miranda de Padre Silva. A data de nascimento dele? Dezenove do três de noventa e nove. Sua pergunta? Ele está na fase da adolescência. Eu fico com muito medo de ele se envolver com o Quirondé, eu fico muito preocupada. Eu queria saber assim no futuro dele. Para que eu tenha tudo bem. Ó, cada vez que você se preocupa com o teu filho, você joga energia negativa para ele. Ele é maravilhoso. Ele é filho de Nossa Senhora da Conceição, que é a Emanjá. Ele tem a alma velha. Ele é romântico, teu menino. Não se preocupe com ele. Um beijo. Bom, vamos falar de uma coisa boa. Deixa eu mostrar a moça aqui. Bom dia, Marcia. Bom dia. Como é que foi lá? Foi ótimo. Na quinta. Maravilhoso. Eu fiz de tudo para chegar. Sim. Mas oito e meia ainda tinha... Maravilhoso. Não, não, tinha que ir até às nove. Como é que eu vi? Não, mas foi muito bom. Veio muita gente? É verdade que você vai viajar, é? Eu vou viajar. Quando, meu bem? Hoje é o último dia de dezembro? Não, não, não. Eu venho até o dia 15. Tá bom. Depois eu vou parar e depois eu viajo e depois eu retorno. É normal, né? Bom, você viu meu fígado. O que você vai falar hoje? Hoje eu estou aqui para falar o seguinte. O ano está acabando, né? Quem sabe as pessoas querem começar já. Fazer que nem eu, né? Um tratamento. Eu vou te trazer um remédio na semana que vem. Traz, eu quero. Remédio que você fala é gotinha. Sim. Ela que está tratando de mim, gente. Não tem jeito. O doutor Pablo, ele falou do meu fígado e o que eu tenho que fazer. Eu estou me tratando, gente. Estou correndo. Então, vamos começar. Você quer o quê? Você está com o intestino preso? Você está com a barriga gorda de tanta porcariada dentro? Você... Está cheio de pedra no fígado e na vesícula? Está ali, olha. Já não tem nem vesícula mais. Pedra no fígado? No fígado também tem. Tem pedra? Tem. Você está brincando muito bem. E gordura? Gordura. Quer emagrecer? Quer emagrecer para ficar bonita nesse verão? Começar a desintoxicar? Porque não dá para emagrecer, Márcia. Se você não tirar a sujeira do corpo. É o que eu vou fazer. Juro que eu vou fazer aquele negócio do intestino. Semana... Se não for assim... Aquela tua amiga que você indicou, ela já está fazendo. Ah, mas ela quer mesmo. Jura? Deve estar adorando. Está adorando. É uma simpatia. Olha, eu vou fazer... É uma limpeza no intestino, porque deve ter tanta coisa podre parada. Fica tudo parado? Fica parado fezes, medicamentos, a comida que você comeu, o que você sentiu, o que você vivenciou. É toda uma memória parada ali que a gente vai retirando padrões, comportamento. Maravilhoso, Márcia. Eu estou falando de limpeza de intestino. Eu estou falando de médico... Generalista, né? Então chama ele. Como é que é generalista? Então medicina integrativa funciona. Homeopatia! Homeopatia! Saúde homeopática! O homem te olha, ele estuda a tua mente, teu espírito e o teu corpo, cara. O cara, ele é bárbaro. O Pablo, o doutor... Bom, eu gosto, eu sou fã do doutor Pablo. Eu acho que todo mundo que está me ouvindo, você que está gorda, você que quer... Você que tem problemas gravíssimos no corpo, você que tem diabetes, colesterol, triglicérides, bom, enfim. Vamos fazer um exame, né? Criança hiperativa. Criança, sim. Gente que não dorme. Gente que não dorme, insônia, né? Às vezes a tireoide está ruim, Márcia. A pessoa fica agitada, não consegue nem pensar direito. Tireoide, tudo, né? Isso, aí a gente vai pedir exames, né? Exames, lógico. E avaliar o sangue, não de uma forma tradicional, porque às vezes a referência não é aquela que ele vai olhar. É outra, né? É outra, através do aprendizado que ele teve com o doutor Lair, né? É. Ele é um discípulo do Lair Ribeiro. Lair Ribeiro é sensacional, ele é igual. Então, aí vamos mudar a suplementação, vamos ver como é que estão os hormônios, fazer essa modulação hormonal individual para cada um. Não é aquela pomadinha que você compra na farmácia e usa a urina de égua, não. É hormônios bioidênticos mesmo, que não dão efeitos colaterais, entendeu? Eu queria, eu acho que eu perdi os exames, eu queria que você me pedisse mais exames para o Pablo, para ele pedir para mim. Vou mandar para o Pablo. Geral, fala da cabeça aos pés. Tá bom. Bom, então é isso. Você quer cuidar da tua vida, homeopatia. Você quer estar na frente de um cara que vai olhar realmente o que você tem. Você quer emagrecer, você tem problemas de qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. Doutor Pablo, ele é o máximo. Ô, Márcia, a doença, na forma que a gente olha, ela, aqui no mundo a gente recebe sempre um nome. Essa você está com... Diabético, esterol. O importante é você equilibrar o corpo. Quando você equilibra o corpo... Não fica doente. Você não fica doente. Você pode até ter o câncer, mas você não morre dele. Porque o teu corpo está saudável. Nossa, essa foi boa, hein? Entende? É assim que funciona. Quer dizer, ele vai ver tudo. O doutor Pablo vai te estudar inteiro para entender o que está acontecendo na tua vida. E não só o fígado, por exemplo. Isso. E tem uma frase, Márcia, que a gente gosta muito, que é assim. Olhar que tipo de pessoa tem a doença. E não que doença tem a pessoa. Porque através do tipo que a pessoa tem, é que a gente trata aquele biotipo. Para que ele se mantenha equilibrado e qualquer coisa que ele tenha não o destrua e qualquer coisa que ele possa vir a ter também não chegue. Entendeu? Vocês entenderam bem? Além de tudo, é uma prevenção. Uma prevenção. Está bem claro isso. Além de tudo, é uma prevenção. Onde é que eu acho o doutor Pablo? Telefone. Telefone 5594-2726, 5594-2726 e WhatsApp 99543-6120. 99543-6120. Agenda a tua consulta. Começa já no ano que vem, já se tratando a partir de agora. Vem melhorar a sua aparência. Criancinha pequena, para que você vai dar remédio para beber? Leva no doutor Pablo. Vamos cuidar com a neopatia, gente. Para que encher a criança de remédio? Alergia. Tira. Tira, tira. Alergia é sistema nervoso alterado, Marcia. Então, a gente vai tratar esse sistema nervoso, porque o último recurso do corpo é jogar para a pele, né? Vocês estão ouvindo? Vocês que têm um monte de alergia, doutor Pablo. Vem tratar. Ah, é isso mesmo. Quer dizer, o último grito do corpo... É a pele. É a pele. Pelo amor de Deus. Então, você tem tudo, doença, qualquer tipo de doença, vai lá no doutor Pablo, fala para ele que eu que indiquei, eu indico mesmo, ele é sagrado, ele cuida de você com a alma dele. Telefone. 5594-2726, WhatsApp 99543-6120. Repete o telefone, bem. 5594-2726, 99543-6120. Qualquer dúvida, eles podem passar no WhatsApp. Pode passar no WhatsApp, a gente tem as meninas lá para atender, está tudo certinho. Ah, está jóia. Tá bom? Beijão para você. Um beijo no Pablo, tá? Obrigada. Bom, e a gente está aqui atendendo todo mundo, eu estou na live da Mundial, saiu a live? Não, não sei. Ela está lá até agora, Dilton. Dá uma olhada aqui. Bom, vamos atender o ouvinte da Rádio Mundial, vamos atender o ouvinte. Alô! Quem fala? Alô! Alô! Olá, eu sou o Cátia. Nome completo? É para a minha filha. O nome da sua filha? É Maísa Kemely Santos Gomes. Dato de nascimento? É 24 de 2 de 2002. Sua pergunta? Ela fez umas provas, eu quero saber se ela vai passar para o concurso de bolsa. Ela já fez? Ela está fazendo ainda, já fez umas, está fazendo, ainda está fazendo. Nossa, está tão difícil dela passar, caramba! Você faz o seguinte, dá um banho nela de anil com alecrim. Hoje, amanhã, três dias seguidos. Um beijo. Mais um ouvinte. Bom, antes de mais nada, a turma que adora minhas velas, você quer comprar uma vela diferente, você quer comprar uma abajur de São Jorge, uma abajur de Nossa Senhora Aparecida, qualquer vela que não seja minha, é meu sobrinho que faz. Simples assim. Qual que é o telefone? É Velas da Vila, pelo Facebook. O WhatsApp é 962257830. O cara tem cada vela que você vai chorar, pedras douradas para ele. Nove? Ixi, entrou, entrou mais linha aqui, Marcelino. Tá, então vocês já anotaram aí. Outra coisa, dia 10 e dia 11, dia 10 e dia 11, eu vou estar na Mystic Fair. E vou atender algumas pessoas. Você que quer, consulta comigo na Mystic Fair. Só tem quatro vagas, já lotou. Pois é, 3711-0180. Domingo, a uma hora da tarde, eu vou dar uma palestra sensacional de uma hora lá. Domingo, a uma hora da tarde, eu espero todo mundo na minha palestra. Me dá um beijo. Vou falar sobre lidando com o invisível. Mystic Fair. Quem quiser saber, comprar ingresso, www.miscfair.com.br. Deve ser uma coisa assim. Dias 10 e 11. 10 e 11, o dia todo eu estou lá. E domingo, a palestra. Vamos atender um ouvinte. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Aqui é a Neuza. Nome completo, Neuza? É para a minha filha. Nome da sua filha? É Ana Carolina Cáceres de Souza. A data de nascimento dela? É 7 do 9 de 92. Qual a sua pergunta? É assim, porque ela já fez faculdade e ela não se encontra muito assim, realizada em tudo que ela fez pessoalmente no trabalho. Eu não sei se você me acompanha, Neuza, mas eu digo que o pessoal de vírus de Capricórnio é terrível, porque eles têm muito encosto. A sua filha é lotada de encosto, você vai fazer o ritual azul nela e vai fazer, a melhor coisa que você vai fazer é levar essa menina em uma mesa branca para trabalhar espiritualmente ou fazer um curso de reiki. Deixa eu responder um aqui. Bom, já falei da Mistic Fair, já falei do meu sobrinho. Da Velas da Vila. Velas da Vila, qual é o telefone? Compre a vela lá, pede a dourada para ele, a rosa dourada. 9-62-25-78-30, Velas da Vila. Qualquer vela que você quiser, liga lá que ele vai fazer para você. Eu vou responder um aqui. Cadê meu óculos? Amanhã, então, eu vou estar no programa Melhor para Você, às 9 e meia da manhã na RedeTV. Segunda-feira, de novo, vou estar de novo na RedeTV, tá? Estou aqui respondendo tudo que eu posso. Vou responder mais um aqui. Bom dia, nasci dia, como serão meus dias após meu aniversário? Rosemary, ô Rosemary, você vai ter um ano maravilhoso, cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Pergunta o Maí. Da Live, novamente gravidez, Marcia. Camila Sampaio, 10 de agosto de 85. Eu não vejo esse ano para ela. Só no outro, 2018. Bom, a gente tem o sabonete, sabonete de maracujá para você tomar banho nas partes íntimas, você sai andando, os homens vão tudo atrás. O sabonete de canela para entrar dinheiro na tua vida. O sabonete de capim-limão para tirar inveja da tua família. O sabonete azul para tirar encosto. Dois sabonetes você vai comprar. Presta atenção, gente. Explodiu isso aí. Dois sabonetes, eu te dou mais um de presente, você escolhe. O spray. Spray azul para tirar encosto da sua vida. Spray verde para tirar inveja. É demais esse verde. Spray de maracujá para trazer homem ou mulher para você. Passa em volta do corpo e na sola do pé. É demais o de maracujá. Spray de canela para você jogar no ambiente de trabalho, para você jogar no telefone, se você trabalha no telefone, para você jogar no teu trabalho, no teu escritório. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Na tua padaria, no teu açougue. Você compra dois sprays, presta atenção, você compra dois e ganha. Eu te dou um de presente. Telefone. Ligue lá o pessoal da Rádio Mundial, pessoal da live, que a gente está aí com 220 pessoas. Agora a gente está com 1.700 aqui no meu. Infelizmente não dá para responder tudo. Mas quer comprar dois sprays e ganha um? Você escolhe. Dois sabonetes e ganha um? Telefone. 3711-01-80. Repita, Eduardo. 3711-01-80. Acabou, não acabou? Poxa. Já. Eu desejo a vocês uma semana cheia de glória e aprenda. Olha para essa tragédia e viva a vida feliz. Eles morreram felizes. Você vai querer morrer triste? Ou vai esperar a morte vir sentada numa cadeira? Mãos à obra. Vamos trabalhar. Vamos ser feliz. Tem que ser feliz, gente. Um beijo e vamos rezar para todos aqueles que ficaram e que foram nessa tragédia. Beijo.